No primeiro jogo não encaixou, Lulu, ó, consideraram a Lulu aí talvez um ponto crucial dentro da composição, é, da... Até comentei, lembra? Que eu falei, nossa, a Lulu do Element 2-1-7, já tá ali com 3 itens fechados, tem que ficar de olho, e agora banido aí por parte da United. Ziggs, que seria então pras mãos do Fire, Ziggs que é um campeão chato, não importa na mão de quem, né? Com certeza, Ziggs é um campeão que é melhor se tirar, vamos ver se o time da United vai banir a Orianna, O último jogo quem baniu foi o time da WP, se seria, eu acho que a United daria um first pick nessa Orianna, vamos ver como vai ser suas escolhas agora. É, realmente, Lulu foi um campeão bastante diferencial, até porque a Lulu podia ter sido utilizada no top, no mid e no suporte, então é um campeão que se você escolhe, o time da United ficou sem saber contra quem, essa, contra quem a Lulu ia jogar, né? Quem ia jogar contra essa Lulu, então fica até difícil você saber suas runas, saber seus talentos, escolher o campeão que você vai picar, e é melhor você banir já que é um campeão bem difícil, bem problemático, e o último ban é a Orianna. Perfeito, o time da United bem pensativo pra esse first pick, no último jogo eles deram o lado vermelho, pegaram o Lucian e Leona nos dois primeiros picks, e olha, parece que eles querem garantir de novo esse Lucian, porque o Naumicão trazia o Draven, né, que apresentou boas partidas. Pois é, o Lucian é um pouco mais forte, então, acho que de todos os AD carries ele é o único um pouco acima, então é sempre importante você garantir esse Lucian, também, sendo AD carry first pick, você não mostra muitas estratégias, você não mostra, enfim, não tem um campeão pra jogar contra eles, não revelar nada com o Lucian. Você pode colocar qualquer composição com esse Lucian. Talvez uma Caitlyn você até revele. Ah, parece que eles vão começar a fazer uma composição de seed, de cerco, agora com o Lucian você fica, beleza, não dá pra saber ainda. Exatamente. E Leblanc estava aberto, Pantheon novamente pro Turtle, ele que fez um início de partida, né, no primeiro jogo muito bom, depois chega um pouquinho, mas ainda assim, ele foi um jogador realmente bastante importante pra vitória, e essa Leblanc vai ficar nas mãos do Yetis, olha, com o Yasuo ele conseguiu jogar muito bem. Sim. Vamos ver agora como é que vai ser com a Leblanc. Bem interessante, vamos ver como é que ele usa essa Leblanc, e o Pantheon de novo aparecendo, gostei bastante da participação do Pantheon na partida anterior, mas eu acho que ele se deu muito bem por ter a Lulu. Vamos ver sem a Lulu, como que o time da WP executa esse Pantheon, e agora 23 segundos pro time da United PK, tá mostrando o Pantheon, o Fire, Soraka, ok, apareceu hoje com o Takeshi. Apareceu como, primeira vez na LCSNA foi um counterpick pra Leblanc, né? Exato. Precisamente, foi pra jogar contra o Leblanc, e aí, Karma, locada. Vamos ver se fica também essa Evelyn. Então, o que você considera, que é Karma meet ou support? É, por enquanto pode ser os dois, entendeu? Tá, não dá, você acha que... Exato. Eu digo assim, porque você comentou da Soraka. Pensa aí, será que a Karma vai fazer uma função semelhante à da Soraka? Então, sim, ela pode fazer, mas a ideia desse pick pro time da United é você não mostrar onde vai jogar a Karma. Então, tanto o time da WP quanto a gente, agora a gente não sabe aonde que vai essa Karma. Então, são dois piques que eles estão pensando aí agora. Karma contra a Leblanc, qual vai ser o suporte que a gente escolhe pra jogar contra isso? E olha, o Diego Leira até cogitou uma catering, que ele realizou um pentakill no CBLOL 2013, e agora muda pra Graves, que vem sendo um pick bem consistente. Olha o Yates cogitando um Twisted Fate. Ó, bom lembrar que hoje, no meio do CBLOL, você estava rolando uma partida do novo time do Alex Ishii. E ele é top nesse novo time. Ele foi de Leblanc top. Já pensou se esse Leblanc é top pro Element? Seria interessante. E o Yates, por enquanto, não muda o Twisted Fate. Que uma análise do Clube 5 coloca o Twisted Fate como potencialmente competitivo. Ele fica em sexto lugar. Depois das diversas mudanças do jogo, ele volta a ser, entre aspas, viável, não que ele tenha deixado de ser. Mas aí eles, ó, e eles fecharam o Nami e Graves. E ainda está aberta a possibilidade dessa Leblanc ser top e meio que fazer um mind game contra a United. Exato. E só agora o time da United vai mostrar aonde essa karma vai jogar, se vai ser mid, se vai ser suporte. Eles têm que escolher dois campeões. Mas é aquilo também. Se aparecer uma Soraka, também pode ser mid, pode ser suporte. Então fica bem ainda escondido os dois picks deles. E aí, por enquanto, vai aparecendo. Ah, o Mikael brinca aí com o Draven. Já tem Lúcia e a gente já sabe. A menos que se acontecesse uma surpresa muito grande aqui, mas acredito que não. Esse Draven é mais pra mostrar. O Mikael fala que sim, existe a possibilidade, mas não será dessa vez. Exato. E a WPN por uma dual lane de muito burst, né? Porque a Nami vai segurar com a prisão aquática ou com a maré furiosa. A Nami amplifica o poder, o dano, né? De um ADK por conta da benção da Conjuradora. E além disso, é um Graves, né? Espeço comentários, o burst que o Graves tem. É muito Graves. Exatamente. Interessante da Nami também pra acompanhar o Panthel. No momento que ele usa a Ultimate, ela já passa onda nesse alvo, né? Nessa área que vai descer o Panthel. Então, consegue ajudar ele a dar CC, consegue ajudar bastante essa iniciação. Pra bot lane, tem campeões melhores pra acompanhar o Graves. Até porque o burst... O Graves, ele não se baseia muito em auto-ataque. Então, esse buff que ela dá pro ataque básico, o Graves, ele aproveita sim. Mas não tanto como outros campeões, como por exemplo, o Caitlyn ou até mesmo a Vayne. Mas enfim... O Lucian. Exato, o Lucian também. É bem interessante. Como a Nami acompanha o Panthel. E agora sim, time da United. Soraka e Mundo. Eu acredito mais agora na Soraka Midlaner e a Karma Support mesmo. É, nas análises também diz isso, né? Que se você for escolher, realmente a Soraka é mais viável mid, né? Mas, vamos ver aí o que eles vão de fato escolher. Chivana vai ficar então... Realmente, se a Leblanc é mid, Chivana é top. Uma pena. Serei curioso ver aí uma Leblanc top, né? Como a Alexis já usou hoje. Quem sabe ainda não apareça um dia. Pois é, vamos ver. E é bem interessante essa Chivana contra o Mundo, porque ela dá dano pela vida, né? Quando marca com um hálito flamejante. Então, é bastante dano que ela tem à disposição pra justamente incomodar, atrapalhar esse Mundo. E vamos ver quantos incendiar o time da WP traz pra jogar contra esse Mundo. Por enquanto, 30 segundos. Vamos ver também se não vai trocar o Fire e trocar com o Aerion, mas eu acho que não. Essa bot lane e Karma Lucien tem bastante dano no nível 1, então é bem interessante a forma que eles conseguem apertar a dupla do time da WP logo no começo do jogo. Vamos ver também se não vai ter uma inversão, se nenhum dos times vai puxar pra esse lado, né? É, esse matchup de Mundo e Chivana, ele era mais comum no passado, hoje não aparece tanto. Como é que, pra galera recordar, Gustavo, como é que é aí, como está esse matchup de Mundo versus Chivana? Olha, como nenhum dos dois tem incendiar, eu acho que é bem parelho, né? É difícil um matar o outro, mas a Chivana tem uma grande vantagem no começo. Até porque, se ela ficar no meio dos Minions, ela consegue acertar o Alito Flamejante no Mundo, e dificilmente o Mundo vai acertar o Cutela Infectado. Sem falar também que todas as habilidades do Mundo, elas custam vida, enquanto da Chivana não. Chivana consegue fazer o uso dessas habilidades muito melhor, exatamente, só tem o tempo de recarga. Então ela consegue incomodar mais o Mundo, ela consegue limpar melhor as ondas de Minions, só que dificilmente um vai matar o outro. É, hoje a gente teve esse matchup, Milon contra Leco, Milon de Chivana e Leco de Mundo, e o Milon conseguiu dominar. Exatamente, o Milon levou muito a melhor nesse matchup. Só que assim, também a gente tem que ver a habilidade individual do jogador, né? Realmente o Milon é um excepcional, o top laner, o Leco também, né? Jogando agressivamente, principalmente. Mas o Milon acabou realmente ganhando a troca. Sim, sim. Justamente por conta disso, porque o que acontece? O dano da Chivana é muito dano mágico, ela tem dano pela vida, dano mágico com o Alito Flamejante. Cada auto-attack que você dá, você dá um dano baseado na vida. E o Mundo, pra lidar contra essa Chivana, ele provavelmente vai fazer uma resistência mágica. Porque se ele fizer armadura, não vai ser eficiente contra o dano dela. Ele pode fazer vida também, que vai ser meio que eficiente contra os dois, mas não tanto. E aí o que aconteceu nesse jogo? O Leco contra Milon. O Leco, ele comprou resistência mágica, e nisso o Milon já respondeu fazendo uma espada do rei. Pelo menos o caminho, ou seja, ganhou mais dano físico. E quando fecha a espada do rei, ele vai dar dano físico baseado na vida. Então vai ter o dano mágico baseado na vida, e o dano físico baseado na vida. É muito difícil você comprar resistência contra a Chivana. Não é perigoso esse matchup? Sim. Por que pegar Mundo ainda assim? É perigoso, mas por que aquilo? Pra você matar um Mundo, você precisa do Incendiar. Sem o Incendiar, dificilmente o Mundo vai morrer. Tem uma Soraka. Essa também era a situação pro time da CNB. Tinha a Soraka. Aí a gente só tem um Incendiar que está com o Yetis. Que é do Yetis. Então a menos que o Yetis ganque esse mundo, dificilmente ele vai acabar morrendo na top lane. E depois ele aparece como um grande tanker pra teamfight. A luta do time da United, a ideia é que a luta sempre demora e sempre atrase. Tem um burst muito forte no time da WP, que é a LeBlanc. Então a ideia é você cortar esse burst, você não deixar a LeBlanc bursar alguém por meio de cura, por meio de resistência, qualquer coisa assim. E depois devolver com uma teamfight prolongada, tentar atrasar a teamfight com o Mundo. Enquanto a única grande fonte de dano depois da LeBlanc é mais o Graves. A Chivana não é toda essa fonte de dano constante. Só que o Graves também é burst. Exato. Não é perigoso isso? Sim. Você despeja dano, você tem um pico de dano e depois o pico cai e aí você fica estável, mas baixo. Exatamente. Não é perigoso? É perigoso, mas é perigoso naquela coisa. Se a WP conseguir burstar alguém, a luta começa melhor pra eles. Se eles não conseguirem, já começa bem pior. Então vai ser bem decidido se um time vai conseguir burstar e se outro time vai conseguir parar esse burst. É, você comentou. Temos um Pantheon e uma Nami. Sim. A sinergia que pode ter Turtle e o Gigante, nossa, é surreal. Porque vai vir a onda, já meio que sincronizado vem a grande destacada aérea, que é a ultimate do Pantheon e nisso vai vir todo o burst aplicado. Ou do Graves, ou da Leblanc, ou dos dois. Sim, ou da Leblanc. Tem a perseguição, tem a Chivana que tem muita velocidade de movimento. Então mais ou menos essa é a ideia pro time da WP. Enquanto o time da United tem uma composição unicamente pra parar essa composição da WP. Exato. É uma karma e uma soraca. Sim. Acho que... Eu acho que o caso mais crítico aqui, lógico, tirando o AD, que é obviamente Squish, mas é a Evelyn do Jockster, né? A chance dessa Evelyn ser burstada é grande. Não, e justamente, igual no jogo da CNB. Se começar a chegar a um ponto que o sustento do time da United não for eficiente, se tiver lutas que a WP consegue burstar alguém, burstar um, burstar dois, vai chegar a um ponto que o Surrender é a única opção. Que não vai ter mais pra onde sair, porque não é uma composição que evolui muito bem, é uma composição que tem que ir sempre segurando. E bom, Gustavo. Bora botar na telinha aqui, que começa o segundo jogo da série entre United versus a WP. United, de lado esquerdo, até a equipe azul, zero. A WP, equipe vermelha, do lado direito, um. Então, esse é um jogo, Gustavo? Podemos, com certeza, ouvir com frequência um totalmente burstado, eu diria. Com certeza. Vários candidatos a burstar. E também candidatos a serem burstados, né? Com certeza. Karma, Evelyn. Tem que ficar ligado. Os dois times tem que ficar ligados, senão vai sair muito selo nessa partida. Perfeito, Gustavo. E a movimentação inicial padrão, as duas equipes andando em bloco, a diferença, que uma na parte inferior do mapa e outra na parte superior. United, no caso, para esse ano do detalhe. Tem uma Evelyn, pode aí meio que aparecer escondidinha em algum lugar. A WP já entra na jungle da United. Realmente vai dominando aí essa região. É visto pela sentinela, então a United já sabe onde está o seu adversário. Enquanto que a WP não sabe onde está. Ou melhor, sabe sim. Ah, não. Agora sim. Gustavo quase me enganou aí. Estou com as duas visões. Está ali, então. A WP não sabe onde está a United. E olha, pelo que parece, eles vão para uma luta level 1. Mas não. Porque a WP inteira já volta. É isso aí. Todo mundo voltando base. Eles pingaram a sentinela ali embaixo. O time da United viu. E todo mundo agora na WP indo base. Estão tranquilos. Vão agora fazer uma rotação para a top lane. A United tentou responder para pegar alguém aqui na saída. Mas ninguém vai passar por aí. Perfeito, Gustavo. Bom, no final das contas, não teremos luta level 1. Isso já está meio claro. Os dois times estão completamente em lados opostos. E a United, na verdade, espera. Mas o interessante é que essa sentinela é como se você for super avançada da WP, né? Sim. Digo mais, né? Isso significa que o Turtle teve que comprar uma sentinela e o... E o gigante outro. Pois é. E aí colocaram aquela sentinela bem avançada. Vamos fazer a inversão de lanes. O time da WP, bem interessante. Não querem jogar as lanes normais. Enquanto isso, o Jockster aqui, ele vai fazer o próprio vermelho. E aí vamos fazer a bot lane de vídeo experiência ali com o Valve. E agora vamos pro bot. Por que inverter as lanes? O time da WP está querendo puxar o nível 1 de Graves e Nami não é tão forte quanto Karma e Lucian. Karma provavelmente é o suporte mais forte nível 1 hoje. E o Lucian é o AD Carry mais forte nível 1 hoje. Sem falar que a sinergia entre Graves e Nami não é tão interessante como eu falei. É um campeão de muito burst, que não aproveita tanto do auto-ataque. É um campeão que usa muito auto-ataque. E também pra você poder jogar em cima dessa jungle da Evelyn, né? Nossa, o Yed já tem a passiva aqui ativada pelo Fire. Com uma troca interessante pro Fire. Se bem que ele também levou muito dano. Só que é uma soraca, tem muito sustain. Essa torre vai sendo rapidamente levada pelo time da United. Muito antes da WP, que só agora está chegando a Chivana e o Pantheon lá no top. Quando eles começarem a bater todos na torre do top, a United já leva a primeira torre da partida. Exatamente. E olha, Toboco, nem começaram a bater naquela torre ainda. O Element está aqui atrás, o Turtle também. Levou muito rápido. A primeira torre do bote do time da United. E olha agora, first blood pro Yed. Exatamente. É soladinho o BR. O Fire pelo Yed. Novamente Yed consegue solar seu adversário. Repetição no primeiro jogo. First blood para o Yed. Consumiu o seu incendiar. O flash. E o Fire gastou apenas o curar. Que situação, hein? Pois é. Gastou tudo pra cima da Soraka e conseguiu solar. E olha, eu até falei durante os picks e bans. A Soraka apareceu a primeira vez na LCS América do Norte como um counter. Como um campeão bom pra se jogar contra a LeBlanc. E acabou sendo solada. E olha, Gustavo. Esse azul tá por aqui ainda. Sentinela sentinela. Nossa! Que isso! A gente quer dizer um pouco fora de comunicação, né? Porque bastava uma sentinela. Não consegue roubar o azul que ficou na verdade para o Pantel. Olha, essa prisão aquática sensacional. A todo ar no Jogs. Ele já tá com metade da vida. Enquanto isso, o Mikão ficou batendo. Inclusive, utilizou a luz perfurante. E teleporte agora do Wolf lá no top. Mas enfim. Não deu muito certo. Ou não? Você acha que ainda assim é vantagem pra United? Eles conseguiram levar. Então, tá tranquilo pra eles. Eles conseguiram completar um pouco essa inversão, né? Já que o Turtle tinha roubado o buff deles. Enfim. Ou era esse azul, ou era o dragão. Mas o dragão é bem mais difícil. Três sentinelas ali. Acho que foi o ponto errado deles ali. A falha de comunicação. De ter jogado três sentinelas. Mas no final deu tudo certo. E olha, interessante. Mesmo em Fort Blood, a vantagem de ouro não tá tão grande pra WP. Agora pra cima do Fire. Exatamente. Atordoar e silenciar a situação complicada. O Fire tem flash. Na verdade, não. Ele já tinha consumido. E fica aqui o Paro Turtle. Tem que se reposicionar agora. O Jogs. Ele vai batendo muito no Turtle. Espinhos de ódio. Fica aqui o Paro Jogs. O Jogs na verdade não... Na verdade, ele é um verdadeiro Jogs sim. E pega a kill. Só que agora chega o Eryon. Nossa. Chama interior pegou nos minions. E aí o primeiro alvo é que vai parar a chama interior. Então nem adiantou. E é isso aí. Dois kills a nenhuma morte pro Jogs. Tá muito bem nesse começo de partida. O Jogs ele fingiu tanto. Essa LeBanc foi tão enganadora que até me enganou. Exato. Ele ficou por ali só esperando o tempo de recarga. Pra matar o Jogs ele conseguiu garantir a kill. E o mais importante, Toboco. Ele levou esse buff azul. E agora vai ficar muito difícil pro Fire. Porque o Yeti já tá quase pegando nível 6. Dá pra ver a experiência dele ali embaixo. E depois disso. Ter nível 6 e um azul. Pra jogar pra cima da Soraka. A lane tá muito boa pra ele. Nossa. E olha agora o gigante. Sofre um pouco de dano. Soraka é uma campeã que consegue empurrar muito facilmente a rota. Com o chamado Estelar. E olha. Difereção no ouro. 600 pra WP. Já vai conseguindo aí. Criar uma vantagem interessante. O Yeti. Nossa. O Yeti sai da base. Com o tomo amplificador na frente. E é uma boa vantagem. E olha o Element. Vai trocando com o Mikão. Só que tem muitos Minions batendo no Element. O Iti está no top. Chega o gank do Jogs. Situação complicada. 2 vs 2. Mas vai levando muito dano. Tanto. E olha só quem pode morrer. Na verdade é o Jogs na lança. Fica 1 a 1 essa luta. O A-kill fica para o jungler. Enquanto que pra United fica pro top laner. Que é o Wolf. Olha. Começa a pegar esse jogo. Vai chegando o Heryl e o Fire. Enquanto isso lá embaixo também o Mikão batendo no Element. Mas de qualquer forma não teve kill lá no bot. Só que vai ter sim. Flash consumindo pelo Element. Mikão gasta o Krapa. Teste adversidade de movimento. E vai ficar como aqui o Mikão. Só o Element. Tenta de alguma forma compensar aqui. Em cima do seu companheiro Fire. Muito bem jogado ali pelo Mikão. Conseguiu matar o Element. Garante isso aqui o importante pra ele. Que ele está muito atrás em farm. Comparado com o de goleira. Ele tem que voltar pro jogo de alguma forma. De goleira já tem uma espada BF. Se chegar nessa bot lane. Espada BF contra o Mikão. Que está com 1.100 de ouro ali na mão. E tem dois Dorons. Não vai ter espada BF ainda. Vai ficar difícil a situação. E tem que tomar muito cuidado aqui. Tô bom. Que é o Jockster. O Jockster já morreu duas vezes. Em sete minutos. Se não tomar cuidado vai repetir o jogo passado. Que ele morreu muito. E olha agora o Gigante. Tirando a visão do time da United nesse dragão. Gustavo. O que você comentou do Mikão. Ele está apanhando lá no bot lane. Exatamente. Porque é muito difícil trocar. Mas ele tem level 6 antes do... Nossa o de goleira vai levando muito dano. É nisso que ele tenta apostar. Mas agora pode virar tudo. Efeito colateral tem um bom dano. Enfim. O Mikão tem 98 de dano. Aliás 97 de dano de ataque. Enquanto que o Graves do de goleira tem 142. Realmente é difícil competir. E ele não tem ouro no Mikão. Para a espada BF. Pois é. Vai ser volado para a base. Ele vai ter que vir com o seto vampirico. Pois é. Seto vampirico para ele. E poções também. É isso aí. Vamos ver. Ele acabou... Ele não acabou comprando a bota. Tinha ouro mas não comprou. Yates colocando muita pressão ainda. Nessa mid lane para cima do Fire. Qual é a ideia desse... Olha só. Foi para cima. Qual é a ideia desse matchup Gustavo. Que você comentou que a Soraka tem vantagem sobre a LeBlanc. Tudo bem. Aqui o Yates conseguiu acabar com essa vantagem de matchup. Mas no papel. Na teoria. O que deveria acontecer. Na verdade o Gustavo já vai falar. Porque tem luta... Vai ter uma luta agora no dragão. Teleporte com parte do Wolf. O Dioxer fica por ali. Vai tentar roubar. Mas não consegue. O tempo vai levando muito dano. Ainda está... Vivo. Nossa. E o Dioxer é totalmente forçado. Já são 3 mortes. Em 8 minutos. Vai chegando. O Mikão chegou muito bem. O Yates vai sendo focado. Ele que está com o buff do vermelho. Por isso que é fácil visualizar. Double kill incrível para o Eron. Que é o suporte. Olha que situação. 2x2 a teamfight. Aliás 2x1 a teamfight para o United. Só que vai cair acima da torre do bot. E o dragão ficou para o WP. Exatamente. O WP levou o dragão. E vai levar também essa torre agora o Elemen. A gente está batendo. Não tem muita velocidade de ataque ainda. Mas vai conseguir levar. O Dioxer chega. Daqui a pouco o Dioxer vai pedir música. Viu Toboco. Porque ele está morrendo direto. Não está conseguindo entrar para o jogo. Essa é a Evelyn. E agora o time da United. A gente tem 4 jogadores batendo na torre do meio. Mas chega o Turtle para parar a brincadeira. Exatamente. A United vai tentar levar pelo menos uma torre. Já que a troca foi muito ruim para eles. Realmente no objetivo global. O WP se saiu muito melhor. Exato. E ainda por cima. Aquele ainda é nosso que os caras para o Erion. Não era bem o que precisava a United. Pois é. E enfim. Falando do matchup da mid lane. A LeBlanc é uma campeã que. A maior parte do tempo do jogo. Inclusive a forma que os jogadores escolhem fazer os itens dela. Não é um campeão que vai dar um burst 100 para 0 no jogador. Então. Agora. Já tem grau profano. Você não vai pegar para cima de uma Soraka. E tirar o HP dela inteiro nesse nível. Então. É um campeão que ele vai dar um dano. Vai dar um dano. Vai dar um dano. E aos poucos ele vai tirar a vida. Para chegar em um ponto que ele consiga matar. E contra uma Soraka. Você vai tirar um pouco da vida dela. Ela vai pegar e vai se curar. Você vai tirar um pouco. Ela vai pegar e vai se curar. Então essa é a ideia do matchup. É um campeão que. A LeBlanc. Olha só. O que ela fez agora. Vai para cima da outra distorção. Outra distorção. Mas não vai tirar a vida inteira do Erion. Então agora. Pode se curar. No começo. O Fire ele jogou muito agressivo. Ele acabou não esperando curar. E acabou perdendo. Mas já nesse momento do jogo. Já é difícil do Yates matar o Fire de novo. Só se ele vacilar e não se curar. Será que eu sei que pode ser até nervosismo? Pode ser. Porque. Curioso. O Neto no presencial. Me pareceu muito seguro. E agora no online. Que a gente não vai. Se encontrando muito bem. Pois é. É uma coisa de. Enfim. Estava ali com a torcida. Com a galera. Estavam bem. Não sei se mais preparados até. E também é aquilo. Né Toboco. Eles fizeram uma ótima. Uma ótima campanha. Em Porto Alegre. E agora. O time que entrou. Que era aquele time que. Ah. É um time novo. Um time fraco. Né. E tudo mais. Não tinha nenhum peso nas costas. Agora tem muito mais peso. Pelo que eles jogaram lá. Querendo ou não. Venceram a Pain. Exatamente. É. Criou-se. Uma expectativa. E olha só agora. O Erion. Foi para cima do Yates. O Yates é com um double buff. Bom reparar. Vamos ver. Olha só. Acharam o Elenamente por aqui. Ele tem o ultimate. Para se precisar se reposicionar. Vai levando muito dano. Ele quer ir para a parede do barão. O próximo dali. Para conseguir usar o seu ultimate. E sobreviver. Quem está chegando é o Yates. Enquanto isso. Lá no bot. Ele levar a torre. Vão virar em cima dela. Ele ainda está vivo. Nossa. Vai ser aprisionado pela Karma. Não. Olha. Que pisar aquática sensacional. Desengage do gigante. Foi ótimo. Mas o Yates vai sendo focado. Vai ficar uma kill para o time da Unerted. Neutralizado pelo Wolf. Continua a perseguição. Elenamente está vivo ainda. Prisão aquática. Um ataque básico. Mas não consegue. Tem o escudo do Elen. E o gigante vai ser o Ferdive. Kill para o Fire. São duas kills para o United. E agora sim. Essa torre do mid vai cair. É isso aí. Mandou muito bem agora o time da United. O Elenamente tentou baitar demais a jogada. E acabou chegando mais jogadores para matar ele. Vacilou. O time da United ganha um pouco de espaço. Volta um pouco no ouro. Olha o Wolf agora. Fechando para cima do Turtono. Acertou o Cutelo. E vai para cima. Está para fora o Pantheon. Opa. Não tem como. É isso aí. É. Eu estou ali no bot. Aí. Então eu estou vivo. Não tinha como parar realmente. E olha. Wolf aí 2 barra 0 barra 3. Eu acho perigoso você deixar um mundo fidado. O mundo é um campeão como você mesmo falou. Ele resiste muito. Exato. E olha o Elenamente. Na cara de pau rouba o azul. Die United. Esse começo de jogo começou... O jogo começou melhor para a WP. Mas. Agora teve uma ótima movimentação. Uma ótima rotação ali do time da United. Para fechar o Elenamente. E é preocupante já para o time da WP esse próximo dragão. Porque é o momento de escalar o time da United. É o momento de juntar. Da Suraka começar a curar todo mundo durante a luta. E eles tem que continuar com o Burst. Se eles perderem a curva do Burst. Se eles começarem a chegar em uma luta que eles não vão bursar ninguém. Aí o jogo pode complicar muito para o time deles. Perfeito Gustavo. Olha. O jogo está muito mais interessante para a United do que o primeiro com certeza. Com certeza. Nesse momento a diferença no ouro já era cerca de 4 mil para a WP. Exato. Já não estava uma vida fácil aí para a equipe da United. Curiosamente se a United vencer essa partida e empatar. Ela permanece invicta. Porque sem para lembrar. O critério da liga. Opa. Já termino o comentário. Porque o Yates agora vai tentar virar. Olha o dano que o Arian sofre. Morre no quê? Bale é branco. E o Yates fica com mais uma aqui. O 4 barra 1 barra 1. De goleirinha puros. Trave o teleporte do Wolf. A gente pode reparar. Ele tenta puros saindo no Jokster. Mas o Spurgo. Acaba ajudando a matar esse Graves. Sobrevive o Jokster. Mas enquanto a partida pode perder a torre do mid agora. Pois é. Turtle gigante e Yates batendo. Quem estava aqui era só o Fire. Mas ele dá espaço. Ele não vai proteger sozinho contra 3. E vai cair a quarta torre do jogo para o time da WP. É a torre do meio. E agora está chegando também o Element ali de lado. Vamos ver se eles vão para cima. É pego na prisão aquática o Fire. É até o dele. Nossa o Fire acaba sendo totalmente burçado. Desapareceu. A gente falou que essa partida teria muitos jogadores sendo burçados. Porque realmente LeBlanc é uma campeã que por si só consegue fazer isso muito bem. Ainda tem o Graves. Oito a sete. Jogo bem pegado. Quatro torres a dois para a WP. Olha Gustavo. Digno aí de a WP e o United tentando buscar seu lugar ao sol. Pois é. E interessante agora. A WP conseguiu garantir uma aqui importante. Mas não veio para fazer o Dragão. E agora a United está ganhando um pouco de espaço. A partir do anterior. O começo. Os primeiros Dragões foram para o time da United. Olha só. O de goleira já iniciou. Está batendo ali o time da WP. Está na base do Element. Não tem teleportar. O Yates está ali separado pela Midlane. A United vai tentando ganhar um pouco de espaço com o Polk. Tem quatro jogadores da United. Vamos para cima agora. Nossa. Olha o escudo que o Jogsner acabou ganhando pelo teammate. O dragão não foi feito. Mas o Jogsner pode ser o primeiro a morrer. O teammate da Soraka. Mas também o escudo da Karma. Essa comp de sustenho é incrível. O time da WP acaba recuando. Chegou agora o Yates. Consegue pegar uma aqui em cima do Jogsner. Ele ainda está vivo. Foi focado o Fire. E no efeito colateral acabou sendo morto. O time da United inteiro correndo. São três kills a zero por hora. Vai ter o teammate do Panto. Ele vai descer. Olha o Wolfe indo agora atrás do Gigante. Não acertou o primeiro Cutela. Tem que tentar acertar o segundo. Mas o Wolfe provavelmente vai acabar sendo morto. Só esse Cutela foi o suficiente para garantir a kill. Ele é aprisionado agora pelo Yates. Situação complicada. O Wolfe vai ser morto e neutralizado. Só não foi ex porque eu me cansei o vivo. Que boa jogada agora do time da WP. Lutaram muito bem. Souberam mudar o alvo durante a teamfight. Souberam o momento de entrar. O momento de sair. O Turtle com muito pouca vida. O Yates também. O de goleira se posicionando muito bem. Sabendo que podia se jogar para frente. Realmente uma luta fantástica por parte do time da WP. Elevam o dragão. E a vantagem de ouro agora cresce muito. Estou bom para os 5 mil a favor do time da WP. Exato. Agora a WP acelerou o jogo. Sim. A gente comenta muito que a Kid fez isso a partir dos 20. E a WP nessa partida em especial fez isso a partir dos 15. Acabou ali. Agora sim tem uma boa vantagem. 5 mil para 16 minutos. Realmente é satisfatório. O Yates. Mais uma partida muito boa. Volta a fazer. Se sem treinar está conseguindo fazer isso. Imagina treinando. 6 barra 1 barra 4. Ele só não participou de uma kill. Pois é. O time da WP vem buscando espaço deles mesmo. Já tiraram um jogo contra a CNB lá em Porto Alegre. Já tiraram um jogo contra a United também. Vamos ver se eles fazem 2 a 0. Porque querem se firmar. Estão tendo espaço deles para se firmar aqui. Vamos ver. Como que a WP continuou essa campanha. Hoje parecem muito bem preparados contra o time da United. Estão com um começo muito forte desse segundo jogo. Já ganharam a primeira. E agora a torre do top sendo focada. Mas olha os ping da WP. É para a midlane. Eles querem devolver as torres já. E detalhe. É a T1 pela T2. Não é uma troca boa para a United. Inclusive o Mikão já vai lá para tentar proteger. Só que é complicado. O Yates pode dar um dive tranquilamente contra o Mikão. Ele usa o Spurgo. Justamente o que o esquerdo tem que fazer. Jogar de longe. A situação é complicada. Já vai descendo toda a equipe da United. O United agora para segurar a torre do meio. Digo mais. Para segurar a torre do bot. E o que eu acabei de falar. O Yates foi para cima. No momento que o Yates errou a corrente. Não tinha mais como aplicar tudo o burst. Exatamente. Ele errou a corrente. Decidiu recuar. Só que enquanto isso. O time da WP leva a torre do bot. Chegou o elemento de goleira. E o Turtle ali. Nossa. Matou. Mas matou. 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 O Eriam foi solado pelo Yates. É mais um jogador burstado por ele. Meu Deus, Gustavo. Essa Leblanc do Yates está gigantesca. E nem sequer tem esfocamento ígneo. E olha onde o Eriam quis passar também. Onde o Yates tinha acabado de encontrar o Mikão. Acabou passando pelo lugar errado. E agora o Yates vai para cima do Wolf. Até o Wolf está levando bastante dano. Pois é. Vamos bater na torre agora de novo. Bastante dano. Olha a onda. Olha a onda. Olha a onda. Olha o Jokester. Nossa senhora. O Jokester desaparece. A torre caiu. Que situação crítica para o Yates. A WP que não quer saber de nada. Só quer ganhar o jogo. Quer fechar essa série 2x0. Nossa. Gustavo. O Jokester desapareceu. E o pior. Quando ele usou o ultimate dele ali. Eu achei que ele tinha pego uns 2 mil de escudo. Cresceu um escudo gigante. E mesmo assim. Explodiu. Cara. O escudo dele foi surreal. Exato. Eu vou dizer que ele usou. Se não em 5. Em 4. Pelo menos em 4. Pelo menos em 4. Exato. E ele desapareceu. O escudo sumiu de um jeito incrível. Vamos lá. A resistência mágica do Jokester também não é lá aquelas coisas. É 66. Realmente não ajuda muito aí. Pois é. É uma resistência mágica baixa nesse momento. Exatamente. Mas nossa. Quer ver um item que seria muito interessante para o United? Talvez um Solari? Sim. Com certeza. Solari ajuda bastante. Contra campeões de Burst. Ainda mais sendo o Burst dando mágico. Como é a Leblanc. Seria interessante eles terem esse item. Mas no ritmo que está o jogo. A WP não vai dar nem tempo para a United fazer esse item. Já estão forçando bastante. Agora eles podem escolher uma rotação para uma torre de inibidor. Ou ir direto para o Barão. Porque tendo 34 mil de ouro contra 27 quase. É muita vantagem nessa altura. 19 minutos de novo. 7 mil de ouro na frente dos 19 minutos. Exato. Parece no sentido de diferença. Parece o replay do primeiro jogo. Exato. E olha. Se a WP fecha essa série 2x0. Ela embola a tabela inteira. Teremos 3 equipes com 4 pontos. Exatamente. Aliás. 4 equipes com 4 pontos. Kabum. CNB. AWP. No CNB tem 2. Ah é verdade. CNB tem 2. Que foram 2 empates. Perfeito. Na verdade se a CNB vencer a PEN. Ela vai para 5 ainda. Também não consegue empatar. De qualquer forma Gustavo. A tabela vai ficar embolada. E lógico. A Cade lá em cima com 10 pontos. Já disparando. Exatamente. E sim. Só olha para trás. Olha para frente. Não vê ninguém. Olha para trás. E os outros 5 times. E aí. O time da United tentando segurar um pouco nesse barão. O Element está pelo bot. Ele tem. Ele tem o teleportar. Ele está muito à frente. Em farm comparado com o Wolf. E é por isso que quem fica aqui é o Mikão. Vai para cima agora. O Element tem a espada do rei. Olha só. O que ali machucou. Mikão que no começo do jogo até solou o Element. Mas agora não é bem essa a situação. A espada do rei destruído foi utilizada. O Mikão está muito a pulo. Já utilizou o curar para ter estrada de velocidade de movimento também. Ele acaba. Nossa. Gastando flash. Enquanto isso lá na parte superior do mapa. O Yet sentou para cima. Mas não empacou aí todo o seu bird. Pois é. E olha só para cima do Fire. que foi pego em uma forte posição. Vai ter o ultimate do Pan. Feito com o lateral. Passou. Killing Spree para o de goleiro. Que matou num chumbo grosso. É. E o Pan. Não caiu para nada ali. Já foi um pouco atrasado. Não achou ninguém. Agora vão para a torre do inibidor do top. Tem um jogador morto que é o Fire. Enquanto isso pelo bot está o Element. Contra o Jockster. O Jockster não aguenta. Mas de qualquer forma. Olha só. Para cima. Mais um. Nossa. Totalmente burçado o micão. Cai a torre do inibidor. O time da WP quer terminar. E terminar rápido. Esse segundo jogo. Gustavo. 15 a 19. Mas na verdade a diferença é gigante para a WP. O inibidor vai cair. O que seria? Gigante para a WP. O inibidor da equipe da WP foi destruído. Ah. Não posso ver como não foi piado. Olha agora o Erion. Pode ser. Que Deus do céu. Não deu nem tempo de narrar. O Yates realmente fazendo uma partida incrível. O Element agora vai sendo perseguido pelo Jockster. Pelo Fire. Tenta sobreviver ainda. Chega o Yates. Vai ter que correr o Jockster. Vai ser burçado também. Não. Ele até foi consumido o Flash. O Jockster sai com seis. Seis de vida, Gustavo. E a Shivana do Element sobrevive. Que isso, Toboco. Você fez uma parceria com o time da United para o Totalmente Burçado. Deu certo. Cada um está levando um selo. É um atrás do outro. A vantagem passa de 10 mil de ouro agora. A WP está com o jogo muito adiantado. É assustador. Porque como eu falo. O Yates não tem esse foco com a meta aí. Sim. Ele não tem nem rabadão fechado ainda. É que realmente o time da United não tem resistência mágica. E lógico. A build do Yates já está muito adiantada para 22 minutos. Justamente. E ainda ele está com a build de ter mais redução de tempo de recarga. Ter mais mana. De poder usar a habilidade mais vezes. Então, não só ele está bursando todo mundo. Mas ele pode bursar muito rápido. Ele tem o tempo de recarga baixo. 25% de redução nesse momento, Gustavo. E ele tem guardado 1.700 de ouro. Então... É o rabadão ali. É. Não tem nem muito o que falar. É rabadão para ele. E olha, o Yates vai ficar com 386 de poder de habilidade aos 22 minutos. É uma coisa absurda. 22 minutos. 9 barra 1. E outra. Mesmo que a United faça resistência mágica. Cajado do vazio, sapato do feiticeiro. É. Basicamente, a United tem que tentar de tudo para bursar o Yates. Mas realmente não estão conseguindo controlar essa Leblanc na mid lane. É, em cima disso, muito jogo do time da AWP. É, em cima disso, está dando certo. Ele agora para cima do Wolf. O gigante. Tem ultimate. Pode pegar uma kill e atrasar o jogo, né? Está chegando o Yates ali. Uh! Ele consegue a tempo usar a grande destacada aérea. Foi lá para a parte superior. É, ali próximo do dragão. O fire agora vai ser aprisionado sim. Silenciado também. Meu Deus do céu de goleiro. Está enfurecido, mas agora vai virando todo o foco da luta. O Yates consegue mais uma kill. Vamos para cima agora do Wolf. Não saiu aquela correntes etéreas. Neutralizado, inclusive, de goleira pelo Mikão. Por enquanto, 2x1 a teamfight para a United. Aliás, 2x1 para a AWP. E pode ficar 3, porque o Yates está grande. Olha essas correntes etéreas. Pegou. Vai aplicar agora o restante do Bursch. Está ali. O Yates é lendário nessa partida. 18 participações de 19. É o nome da partida. Não tem dúvida. Exatamente. Está sendo o grande jogador dessa partida. Agora vão levar essa torre do inibidor do bot. Estão com tudo. Já caiu o inibidor do top. Tem uma onda de minions grande. Vai para cima também do Aerion. Vai cair agora a torre para o gigante. Vão batendo o inibidor. O time da United não tem mais muito o que fazer nesse jogo. Estou bom com 13 mil de ouro de vantagem para o time da AWP. O Turton nem participou da luta. Ele está ali agora ainda, sozinho. Puxando a midlane, separado. Esquecido pelo time. Ele falou, beleza, né, galera. Já que vocês não precisam de mim. Pois é. Deu rage. Falou, vou jogar sozinho. Exatamente. Vou ser carregado. Até parece, né. Não fez nada, né. De 19. Mais da metade aí para o Turton. Lógico, em parte, ajudou seus companheiros aí a pegar algumas kills e levou algumas. Ela levou 3, no caso. Olha o Yetis agora. Pode ter se estendido demais. Já tem a passiva ativada. Mas vai conseguir sobreviver. De goleiro chegou ali e colocou a ordem na casa. Chegou ali, mas tomou um cutelo também. Tem que ficar ligado. Acerta ali na cópia do Yetis, mas o Yetis já vai recuando. Tem que ficar ligado porque não tem nenhuma forma de se curar. Então daqui a pouco ele vai ter que voltar para a base. Também não tem buff do barão para o time da WP. Nem é o momento também de jogo deles tentarem fazer um barão. O Turton vai, bate no inibidor, tenta ganhar um pouco de espaço. Enquanto isso pelo top. Está o Element ali brigando com o Volve. E o Yetis pela midlane. Está com pouca vida, mas ele ainda quer brigar. Quer saber de participar de kill. É porque o Yetis, na verdade, o papel dele é simples. Se ele conseguir acertar as correntes Ethers e aplicar o burst inteiro. O GG no sentido, tipo, vai morrer o alvo adversário. Vai ser burtado. E ele agora por trás do Element. Ele avançou muito e vai bater nesse inibidor que acabou de renascer. Então quase quebrando que o Volve vai para cima da Unite. Exato. E já usou o talismã ali, o gigante. Tem a maré furiosa para na verdade dar o desengage. A Unite não quer saber. Continua a perseguição. O Yetis acabou não acertando as correntes Ethers. O gigante vai ficando por aqui e rola o máximo possível. Vai voltar agora. O Element chega por trás. Ele não virou dragão ainda. Já ulta o fire. O Tanto está tentando segurar o dano. Só acaba ficando meio forte posição de goleira. Já tem o curar em cima dele. E também acaba usando o teammate. E é uma kill em cima do Mikão. Olha o Volve, mesmo sendo um mundo, ele é morto. Já são duas kills para o time da WP. Nenhuma para o United. 21x10. O inibidor do bot vai cair. O do top pode ser o próximo alvo, se não for o GG. É isso aí. O time da WP continua, mas vai rotacionar para o top agora. Querem quebrar mais um inibidor. São 15 segundos para nascer tanto o Volve quanto o Mikão. Então eles não querem saber de arriscar muito. Ainda está cedo na partida para tentar se jogar no Nexus. O time da United continua tentando atrasar. O time da WP, mas cai mais um inibidor. A vantagem de ouro aí quase chegando aos 15 mil. Eles vão provavelmente voltar para a base agora. Também não vale a pena arriscar o barão. É, chegou aquele ponto da partida que a WP é só voltar para a base e encaminhar o GG, né? Realmente a vantagem é gritante. É mais de 14 mil de ouro. Exato. A build dos jogadores da WP é muito superior aos dos jogadores da United. Exatamente. Olha só. O Jockster pode ser encontrado ali pelo de goleiro e foi. Nossa, e acerto crítico ainda. Mas o de goleiro opta por recuar. Você vai só... Opa! Ah, tá. É. Faltou um ataque ali. Pois é, ele não tinha nenhum CC, não tem nenhuma forma de parar, né? O Jockster que até tinha usado esteróide de velocidade de movimento. Então, preferiu recuar, já nem perder tempo com isso. Gustavo, quanto tempo que você não via um time com dois Solari? Nossa, é verdade. Dois Solari. Olha, a última vez que eu vi isso foi na Season 3. Deve fazer no mínimo um ano. Faz muito tempo que eu não vi Solari em nível competitivo. Duas, né? Duas, sim. Uma voltou aí até que com certa força, mas duas realmente sonhou bastante raro. E o time da WP. Lembrando, né, que o Solari, os As-2 ao mesmo tempo tem um debuff, né? Um que se chama Eclipse. O segundo Solari vai dar a metade do escudo que você iria proporcionar, né? O debuff, na verdade, termina rápido. Oito segundos até que dá pra administrar e combinar com o seu aliado. Ainda mais em nível competitivo que tem a comunicação. Exatamente. E aí, lembrando, né, 50 mais 10 vezes o level, né? Então, é baseado no level de quem tem o Solari, de quem vai ativar esse Solari. Ok. E olha só, o time da WP colocando pressão agora pela mid lane. Eles querem ir pra cima dessa torre do meio. Dois inibidores pela side lane são quebrados, mas os super mid lane ainda não estão chegando. E aí, o United só desiste da torre, deixa pra WP. Eles levam e vão levar o terceiro inibidor agora pela mid lane. É, levar o terceiro inibidor é praticamente nove dedos aí pra vitória. Porque fica muito difícil, porque são seis super minions por onda que vai sair da base. E a gente sabe que o super minion, nesse momento do jogo, às vezes tem mais vida que muitos campeões aí nessa partida. Exatamente. Olha só o Yeds. Nossa, quase pegaram ali o Elion, que já recua. Super minions do top chegou, super minions do bot já estão dentro da base. Não aparece ainda na tela. O time da Unet desesperadamente tenta segurar a partida. Mas a situação é muito complicada. Utiliza o Spurgo Micão. O Yeds vai fazendo aqui uma linha de frente, mas leva também muito dano. Tem que voltar agora. Várias vezes sendo usado aí o chamado... Nossa, o que da Soraka aí realmente a animação vai pegando em vários minions. Vão tentar ainda virar. Já tem uso do efeito colateral. Maré Furiosa também. Os super minions vão chegando em paralelo a teamfight. Tem super minions também. Olha que situação. E esse agora é finalmente neutralizado. Eles conseguem pegar uma kill em cima do Dioxxer. Sétima morte do Dioxxer nessa partida. Nessa série não foi muito bem. As torres do Nexus vão ser focadas pelos minions. Olha o minion. Levou a torre do Nexus. O gigante tenta fugir, mas o cutela vai matar ele. E sim, já são quatro mortes para o time da WP. Três para o United. Vai ser um ace para o United. Mas ainda assim, os minions conseguem levar a segunda torre do Nexus. O time da United não tem mais torres. Pois é, e os super minions continuam chegando, Toboco. Olha só. Super minions pelas três lanes. São dois, quatro, seis. Todos ali batendo. Olha só. Mais dois. Oito super minions. Nasceu o Dioxxer agora. Meu Deus. Os minions vão ganhar, meu caro amigo Gustavo. Que situação do Ari está ali. Eu avisei, são muitos minions. Vai quebrar agora. GG, meu caro amigo Gustavo. Sem presença de sequer um campeão. Está ali. GG minions. Isso acontece.